Salvei, artistas independentes! Estou aqui novamente, segue aqui no Drake's Music, que eu sou o Dreycon. Ó, temos aqui Nikola Tesla, né? Aí de Ragnarok, não é isso? Shumatsu no Valkyrie. Não sei como pronuncia, mas é isso aí. Eu tô ligado já porque eu já assisti as duas temporadas. Então, rapaziada, se você quer aprender a produzir na sua casa, tocar violão, cantar, os links estão na descrição. 2023, acabou o carnaval, agora é a hora da tua atitude se tornar real, beleza? Então vamos lá aqui para Nrap, estou um pouco atrasado, mas estou on. Então, novamente, ontem eu fiz um react aí do vídeo do Whindersson, né? Ele tá soltando o vídeo agora do nada, mas daí foi bloqueado, então realmente só vai ter aí os reacts do Geek, beleza? Não dá pra trazer coisas de fora aí, porque senão o canal pode cair. Então vamos lá. Tá com um cara que vai entrar um beat assim, ó. Aquele beat bem disco. Ah, eu falei? Por causa... Como que você sabe, Drayton? Por causa do BPM, né? Dá pra sentir o estilo de beat também. Vibe do beat tá da hora, hein? E aqui, né? É um arpejo aí, um arpegiator. Tá? Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Vocês adoram os exemplos, né? Então, ele tá trazendo esse beat aí meio referência, cara. Como que é o nome da... Daft Punk? Eu, assim, pelo menos eu senti uma leve referência. Se foi diretamente aí nessa referência, eu tenho certeza, né? Tem que falar com o beatmaker. Vamos ver se eu acho algum arpegiator aqui. Se eu não encontrar... A gente... Segue aqui. Dirty arpe. É tipo isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, é mais grave. Beleza? Então é isso aí mais ou menos que ele usou. Lógico, né? Tem vários timbres. Dá pra você pesquisar bem. Eu... Ó. Legal isso. Vou entender. Eu... Legal. Caio. E aí Legal. Legal. Isso aí. Legal. 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 O sotaque. Então você vê que a voz também é bem carregada aí de efeitos, né? Pra combinar com o beat. Olha a dobra aqui, né? Vocal distorcida. Bem grave assim, né? Meio eletrônico. Transição falsete. A galera confunde muito a voz de cabeça plena, né? Aquela voz plena, aquele agudo encorpado com o falsete. O falsete ele sai mais fácil e é mais soproso, tá? Vê? Bastante ar, né? Cara, eu piro nesse anime aí. A galera não curte muito a animação, né? Mas eu gostei bastante. Principalmente da história, tá? Eu li um pouquinho do mangá, não peguei pra ler muito o mangá, não. Mas eu vi os duas temporadas. Legal aqui, ó. Uma pausa. Legal. É legal essas pausas no beat, né? Dá uma ênfase na voz. É muito legal pra criar dinâmica. Acabou? Agora deve ter propaganda, né? Yo. Então é isso, família. Até mais. Falou. Fui.